Ex-BBBs que saíram do Big Brother direto para a prisão. Nós sabemos que existem inúmeras tretas que acontecem dentro dessa casa. No entanto, do lado de fora as coisas não são tão baratas assim. Então, bora pra nossa lista. Kleber Bambam O ganhador da primeira edição do Big Brother foi preso quando estava dirigindo em zig-zag com uma garrafa de bebida alcoólica na mão, quando foi pego em flagrante. Conforme a polícia, o ex-BBB agrediu verbalmente os policiais que o abordaram e acabou na cadeia, mesmo que só por uma noite. Eita, Bambam e suas polêmicas. Alan Macedo Povo curioso, outro que deu o ar da graça na prisão foi o ex-BBB Alan Macedo do Big Brother Brasil 3. Ele acabou trocando socos e ofensas com Bambam. Olha ele aí de novo. E tudo isso aconteceu em uma noitada em Santa Catarina em 2007 e os dois passaram a noite na delegacia. Ainda bem que no outro dia a Liberdade cantou, né? Fernando Fernandes Meus amigos, Fernando, logo após deixar a casa do reality, se exaltou em meio a um acidente de trânsito e com isso ele acabou sendo acusado de desacato e injúria racial. Devido ao ocorrido, o ex-BBB da segunda temporada foi preso depois desse episódio, quando chamou um bombeiro de macaco logo após deixar a casa do reality. Sem necessidade, não é mesmo? Rodrigo Leonel Lembra do Rodrigo Cowboy? Ele venceu o Big Brother 2, mas fora da casa, a sorte dele não pareceu muito boa. Ele acabou sendo preso por uma suspeita de estelionato e tentativa de homicídio. Edilson Buba Meus amigos, Buba teve o azar de ser pego com maconha e êxtase em um aeroporto. O ex-participante do Big Brother 4 acabou passando três meses na prisão. Só pra atualizar, a Buba já não se encontra entre nós. E Yuri Fernandes Povo curioso, lembra dele? Do Big Brother 13? Em 2014, ele foi preso e enquadrado na Lei Maria da Penha, depois de agredir a namorada em um hotel em Maceió. Poxa, que chato, hein, Yuri? Galera, existem outros ex-participantes que também se envolveram com problema na justiça. No entanto, o vídeo vai ficar muito longo. Se você quiser, deixa aqui embaixo que eu faço a parte 2 dele, beleza? E já vai me dizendo quais desses ex-participantes você votou para que vencesse. Aproveito pra entrar no meu perfil, porque tem muito conteúdo lá. Tamo junto e eu fui!